Eu pago a conta e a gente se manda me mostrar na conta, Lanik Minas Quando for a hora, só não se emociona, quer mais um pra conta, é só sacanagem Depois que tu pá é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai, vai, vai Tu vai, vai, vai Tu vai ver o que eu tô fazendo isso? Calma, gente, tem mais refrão, pô Tô na conta, cê tá somando, cê tá nota que quer dar em mim, tá buscando que te lleve, que te lleve Eu paro na pared Em um minuto cê vino Com meu movimento asesino Subimos o ritmo E se vai ponendo mais rico Duro, duro, me gusta duro, duro Baby, dame duro, duro e mais rápido Dane duro, 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 duro Pensamento, duro, duro, duro Eu pago a conta e a gente se manda me mostrar na conda, lanica em ménage Quando for a hora só não se emociona, quer mais um pra conta e a só sacanagem Depois que tu vai, eu só vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu vai, eu só vai, vai, vai Tu vai, vai, vai Cada pra mim vai